Salmo capítulo 84, nós lemos o seguinte, Ó Senhor dos Exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis! Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa e a andorinha nenhum para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Versículo 5, bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo Vale de Baca, fazem dele um manancial, a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força em força, cada um deles comparece perante Deus em Sião. Senhor, Deus dos Exércitos, escuta minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que mil em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Ó Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Oremos. Pai Santo e amado, tua palavra foi lida em Salmo, capítulo 84. Nessa hora, nos próximos minutos, que o Senhor possa fazer sua vontade, possa direcionar este ensino aos nossos corações, às nossas mentes, que esta palavra torne-se viva em nossas vidas. No nome de Jesus Cristo. Amém. Salmo, capítulo 84. Aqui nós encontramos o Salmo dos porteiros, podemos chamar assim. Este Salmo, capítulo 84, ele não é um Salmo de Davi. Ele é um Salmo escrito pelos filhos de Corá. E os filhos de Corá tinham como sua principal responsabilidade receber as pessoas, ficarem atentos à portaria. E quando nós observamos o conteúdo do Salmo 84, nós podemos facilmente perceber e entender a preciosidade desse ensino, desse contexto, para a realidade a qual nós estamos vivendo exatamente nesse momento. No versículo 1, nós lemos, Acredito que a grande maioria aqui já tem escutado ao longo dos anos que Deus, Ele não habita em estruturas físicas. A grande maioria aqui já entende isso, já deve ter ouvido isso, já deve ter percebido isso nas Escrituras e em algumas pregações. Mas o fato é que no Salmo 84, nos é ensinada a importância das estruturas. Porque existem estruturas utilizadas para a glória de Deus, e existem estruturas utilizadas para a glória do homem. Ou para a glória de qualquer outra coisa que não a glória de Deus. Então, quando nós lemos como os teus tabernáculos, ou seja, como os locais que nós encontramos dentro da tua casa para te adorar, para sacrificar, para lavar nossas mãos, como este local, estes locais são amáveis. Ou seja, a estrutura de adoração também importa na adoração. A estrutura de adoração, os locais de adoração precisam facilitar, precisam estar em sincronia, precisam estar em harmonia com o propósito principal, que é a adoração a Deus. As estruturas importam sim para Deus, e nós podemos observar isso no primeiro livro, já no primeiro capítulo. Nós observamos que Deus é um Deus de ordem, é um Deus que se preocupa com iluminação, com alimentação. Em Gênesis, nós observamos Deus criando as coisas, fazendo a separação entre o dia, entre a noite. Por mais que nós saibamos que um dia tem 24 horas, mas Deus se interessou em que nós tivéssemos luz e trevas. Para Deus é importante a estrutura também. E por mais que Deus fosse suficiente para Adão, foi o próprio Deus que disse a Adão, não é bom que o homem esteja só. Para a estrutura dele mesmo, para a própria estrutura do homem, não é bom que ele esteja só. Então, os tabernáculos, os locais destinados, com a finalidade de adorar a Deus, no contexto aqui dos filhos de Corá, eles que são os porteiros, reconhecem os locais que nós servimos, os locais que nós guardamos, esta portaria que nós servimos, este local, ele é amável, porque aqui Deus habita. Naquele local onde eles iam adorar, naquele local onde os coraitas, os filhos de Corá, tinham essa responsabilidade, eles trabalhavam no local, e eles mesmos amavam o local. Com os coraitas, nós precisamos aprender algo muito importante. Quando nós observamos o zelo destes porteiros, e quando nós observamos a afinidade, que os porteiros tinham com o tabernáculo, nós só podemos concluir que é saudável, que as pessoas que trabalham dentro de um ambiente, dentro de uma estrutura, destinada para a adoração a Deus, tenham prazer, tenham satisfação, em servir naquele local, em estar naquele local, porque estão contribuindo, ainda que seja em uma portaria, ou seja lá o que for, para que aquela estrutura de adoração, tenha adoração de fato e de verdade. Então, não faz sentido. É claro que nós sabemos que, Deus não habita nas quatro paredes deste local, mas com este princípio, nós percebemos que é importante, é saudável, traz vitalidade, traz crescimento para a igreja, quando cada ministério, cada crente, serve em alguma coisa, e tem prazer, tem prazer em levar seus filhos, tem prazer em estar, tem prazer em servir, de uma certa forma, orgulha-se, de congregar naquele local. Por que, em certo sentido, pastor? Porque não é saudável, nós cairmos no erro, que muitas pessoas têm caído, que toda essa estrutura, todo o envolvimento, é importante, um envolvimento de sensações, de sentimentos, mas não é saudável, nós idolatrarmos, o local que nós, estamos congregando, a estrutura que nós, estamos participando, se você faz parte, da PIB e Eusébio, amém, glória a Deus, está na Assembleia, amém, glória a Deus, está na Presbiteriana, amém, glória a Deus, sirva na sua igreja, se engaje, seja útil, mas não exalte, a sua denominação, mais do que o Evangelho, de Jesus Cristo, não importa, se a sua igreja, é pequena, média ou grande, não importa, o tamanho da sua igreja, não idolatre, a estrutura, de adoração, uma igreja pequena, em dois anos, pode tornar-se média, se ela já é esnobe, arrogante, com a estrutura de adoração, pequena, ela será arrogante, e esnobe, com a estrutura mediana, se essa igreja, tem 50 membros, arrogantes, por conta de estarem, em uma localização, privilegiada, dentro desta cidade, quando ela tiver, 150, 200 membros, ela continuará, idolatrando, sua própria denominação, não podemos fazer isso, temos que amar, o objeto, de adoração principal, Deus, e precisamos amar, também, a estrutura, não é saudável, um crente, ir a sua própria igreja, ao local, a estrutura, de adoração, e não ter satisfação, qual é o pecado, envolvido, pastor, em alguém, que congrega, em um local, e muitas vezes, faz a seguinte, afirmação, poxa, eu vou para lá, afinal de contas, meu pai ia para lá, minha mãe ia para lá, eu já estou lá, há tantos anos, o problema, é que você pode acabar, incorrendo no pecado, da murmuração, e a murmuração, nos distancia, da verdadeira adoração, se você quer, adorar a Deus, se você vai, a um local, para adorar a Deus, adore, e sirva, mas não entregue-se, a murmuração, os porteiros, os coraitas, eles tanto adoravam, como faziam parte, do serviço da casa, para que outros, outros e mais outros, adorassem, porque alguém tinha, que ficar na portaria, alguém tinha, que receber as pessoas, era necessário, o serviço dos sacerdotes, era, tinha um sacerdote, para matar o animal, tinha, tinha um sacerdote, para lavar, os utensílios, que abarcavam, o sangue dos animais, tinha um responsável, por isso, e precisava, de pessoas, como hoje, a nossa estrutura, de adoração, chama-se, primeira igreja batista, Deus não habita, nessas paredes, mas ele passeia, em nosso meio, a escritura diz, que, no meio, dos louvores, Deus habita, enquanto nós, estávamos cantando, Deus estava, em nosso meio, amém? enquanto nós, nós estávamos cantando, Deus estava, em nosso meio, nesse exato momento, ele deseja, falar conosco, sobre adoração, e sobre, estruturas de adoração, no verso 2, nós observamos, o salmista, nos ensinando, o envolvimento, interno dele, com a adoração, e com a estrutura, de adoração, minha alma, suspira, e desfalece, pelos átrios, do Senhor, meu coração, e meu corpo, clamam, pelo Deus vivo, olha só, o final, das duas primeiras sentenças, minha alma, suspira e desfalece, pelos átrios, do Senhor, o final da segunda sentença, da segunda sentença, meu coração, e meu corpo, clamam, pelo Deus vivo, o final da primeira, é, pelos átrios, do Senhor, o final da segunda, é, pelo Deus vivo, perceba, o envolvimento, da personalidade, os sentimentos, dos porteiros, do templo, o sentimento, dos salmistas, minha alma, suspira, e desfalece, esse tipo de sentimento, é semelhante, ao sentimento, de uma, paixão, forte, não tem problema, nenhum, em você, torcer, por um time, não tem problema, nenhum, em você, ser fã, de algum esporte, e vibrar, quando o seu time, de basquete, ganha, e ficar, irado, quando o seu time, de golfe, de futebol, perde, não tem problema, nenhum, nisso, mas, quando nós, lemos, o salmo 84, fica, muito, evidente, que se nós, desfalecemos, se nós, suspiramos, por coisas, necessariamente, dessa terra, em um nível, acima, da adoração, ao nosso Deus, da estrutura, de adoração, a qual, nós estamos, envolvidos, isso, é um problema, é um desvio, como, nós podemos, muitas vezes, cantar, o hino, dos nossos, times, de futebol, sabermos, a letra, e não sermos, pessoas, que durante, momentos, de louvor, momentos, de adoração, momentos, de pregação, abrem, suas bocas, para glorificar, a Deus, isso, constitui, sem um desvio, então, essa vibração, essa, passionalidade, ela, precisa, estar presente, tanto, na nossa, adoração, a Deus, quanto, no nosso, envolvimento, com a estrutura, de adoração, então, o salmista, vai dizer, minha alma, suspira, e, desfalece, todos, aqueles, que estavam, sentindo, saudade, desse, tipo, de momento, desse, tipo, de encontro, saibam, que estavam, corretíssimos, não, somente, pelo calor, humano, por poder, estar vendo, pessoas, de verdade, não, apenas, em live, mas, porque, nós, fomos criados, para, sermos, pessoas, de relacionamento, no início, quando, não, tinha nada, já existia, o pai, o filho, e o Espírito Santo, lá, em Gênesis, nós, lemos, façamos, o homem, a nossa imagem, semelhança, a trindade, relacionava-se, eternamente, desde sempre, então, o próprio Deus, é um Deus, relacional, o povo, dele, precisa, aprender, essa verdade, urgentemente, todo, ser humano, precisa, de momentos, de quietude, de solitude, um pouquinho, só, vou lá, para o meu quarto, pensar, colocar, as ideias em dia, mas, isso, precisa ser, temporário, a partir do momento, em que, o isolamento, torna-se, um período, ou um hábito, ou, uma acomodação, que supera, os momentos, em que, eu me relaciono, com Deus, e com o próximo, isso, trará, doenças, para a minha alma, para a minha mente, para as minhas emoções, por um simples fato, nós, fomos feitos, para nos relacionarmos, não só, com Deus, com as pessoas, precisamos, do nosso Deus, mais do que tudo, mas, nós, precisamos, de outras pessoas, quando, nós, erramos, quando, nós, pecamos, contra o nosso próximo, nós, aprendemos, a pedir perdão, seria, impossível, nós, aprendemos, a pedir perdão, se, nós, nunca, pecássemos, ou, errássemos, contra os nossos irmãos, então, o simples fato, ou, o medo, que, muitas vezes, nós, temos, de machucar, as pessoas, de pecar, contra as pessoas, não, justifica, nós, nos afastarmos, das pessoas, é, justamente, nesse, conflito, nesse, machucado, nesse, atrito, que, Deus, vem, moldar, a nossa, espiritualidade, sem, esse, atrito, o homem, e a mulher, não, podem, progredir, não, podem, avançar, lá, em provérbios, está escrito, assim, como, o ferro, afia, o ferro, o homem, afia, o homem, eu, só, melhoro, como, adorador, como, filho de Deus, como, ser humano, quando, eu, estou, em, atrito, com, outro, ser humano, diferente, de mim, que, pensa, diferente, que, sente, diferente, homens, e, mulheres, que, estão, a todo, tempo, em busca, de, pessoas, que, pensam, como, eu, penso, que, sentem, como, eu, sento, que, gostam, das, coisas, que, eu, gosto, são, pessoas, extremamente, infelizes, nós, não, temos, o, direito, de, ficar, todo, dia, buscando, pessoas, que, pensam, como, eu, penso, que, sentem, como, eu, sinto, lá, em Gênesis, foi, dito, crescei, e, multiplicai-vos, e, só, não, diz, multipliquem, pessoas, iguaizinhas, a, vocês, isso, não, tem, não, está, escrito, crescer, junto, aos, teus, altares, verso 3, até o, pardal, encontrou, casa, e a, andorinha, ninho, para si, onde, possa, proteger, seus, filhotes, ó, senhor, dos, exércitos, meu, rei, e, meu, Deus, a, humildade, que, nós, encontramos, aqui, neste, versículo, é, uma, humildade, interessantíssima, pois, o, salmista, ele, vai, comparar, sua, experiência, de, aconchego, sua, experiência, de, adoração, a, Deus, com a, mesma, experiência, que, um, pardal, a, mesma, segurança, que, um, pardal, encontra, quando, ele, encontra, um, local, para, fazer, ninho, ele, diz o, seguinte, a, andorinha, faz, ninho, para, si, andorinhas, não, fazem, ninho, em, locais, inseguros, então, aqui, o, salmista, reconhece, que, o, tabernáculo, a, estrutura, de, adoração a, Deus, aqui, no, no, momento, na época, o, templo, oferecia, gerava, segurança, nas pessoas, que, iam, em, busca, de, Deus, então, na, presença, de, Deus, na, estrutura, onde, nós, buscamos, a, presença, de, Deus, nós, precisamos, sentir, segurança, quando, nós, nos, ajuntamos, neste, local, em, algum, momento, do, culto, você, precisa, abrir, os, olhos, e, enxergar, que, Deus, é a, sua, força, que, ele, continua, protegendo, você, ainda, que, a, situação, ainda, não, tenha, passado, ainda, que, o, problema, ainda, não, tenha, sido, resolvido, mas, em, algum, momento, eu, preciso, reconhecer, peraí, eu, estou, aqui, Deus, está, comigo, a, situação, não, necessariamente, pode, ter, sido, solucionada, mas, Deus, está, aqui, é, nesse, momento, que, nós, precisamos, nos, conectar, com, a, experiência, do, apóstolo, Paulo, lá, no, novo, testamento, quando, ele, dizia, a, tua, graça, me, basta, quando, Paulo, disse, isso, ele, estava, pensando, em, igrejas, que, tinha, plantado, ele, quando, Paulo, ouviu, perdão, quando, Paulo, ouviu, esse, ensinamento, entendeu, que, a, graça, de, Deus, bastava, para, ele, foi, exatamente, num, período, em, que, ele, queria, socorrer, em, que, ele, queria, ajudar, em, que, ele, queria, agir, mas, ele, não, podia, não, era, aquele, momento, e, aquela, palavra, vem, para, vida, de, Paulo, a, graça, de, deus, é, suficiente, ainda, quando, a, situação, não, está, resolvida, ainda, quando, você, não, possa, fazer, nada, ainda, quando, você, não, tem, recebido, sim, ou, não, de, Deus, a, graça, de, Deus, ela, é, suficiente, e, às, vezes, Deus, precisa, nos, imobilizar, imobilizar, para, nós, lembrarmos, que, nós, não, somos, autossuficientes, quantas, vezes, nós, não, estávamos, planejando, coisas, com, nossos, cônjuges, com, nossos, pais, com, a, liderança, da, igreja, quantos, planos, nós, não, tínhamos, antes, dessa, pandemia, a, pandemia, chegou, e, muita, coisa, teve, que, ser, adiada, menos, os, planos, de, Deus, a, pandemia, ela, não, conseguiu, imobilizar, paralisar, ou, mesmo, atrasar, planos, Deus, durante, a, pandemia, teve, conversão, durante, a, pandemia, teve, discipulado, durante, a, pandemia, igrejas, foram, despertadas, para, alcançar, mais, vidas, com, a, tecnologia, muita, coisa, avançou, quando, diz respeito, ao, reino, de, Deus, mas, quando, nós, olhamos, para, os, nossos, projetos, pandemia, nos mostrou, e, nos ensinou, que, alguns, dos, nossos, sonhos, e, projetos, pessoais, não, necessariamente, estavam, baseados, na, vontade, do, nosso, Deus, porque, quando, eles, estão, baseados, na, vontade, do, nosso, Deus, eles, são, concretizados, no, tempo, de, Deus, ainda, que, haja, uma, pandemia, então, ele, avança, dizendo, o, seguinte, no, verso 4, bem-aventurados, e, no verso 5, bem-aventurados, ou seja, dois, versículos, de, bem-aventuranças, dois, versículos, de, bênção, abençoados, felizes, são, os, que, habitam, em, tua, casa, verso 4, abençoados, felizes, os, homens e, mulheres, cuja, força, está, em, ti, verso 5, duas, bênçãos, são, proferidas, e, são, direcionadas, para, pessoas, que, estão, se, posicionando, na, estrutura, de, adoração, adequada, verso 4, diz, bem-aventurados, os, que, habitam, em, tua, casa, louvam-te, continuamente, quando, nós, nos, encontramos, na, estrutura, de, adoração, correta, Deus, nos, dá, condições, de, nós, continuarmos, louvando, quando, o, nosso, louvor, cessa, uma, das, primeiras, coisas, que, nós, devemos, questionar, é, se, nós, estamos, dentro, de, uma, estrutura, de, adoração, bíblica, eu, vou, trocar, essa, palavra, estrutura, de, adoração, por, refúgio, durante, 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 onde, foi, que, você, se, refugiou, durante, a, pandemia, o, refúgio, que, você, entrou, ele, gerou, louvor, a, continuidade, de, louvor, na, vida, ou, durante, a, pandemia, o, refúgio, a, qual, você, se, meteu, praticamente, extirpou, aniquilou, todo, louvor, toda, gratidão, que, você, tinha, a, nós, precisamos, fazer, essa, reflexão, precisamos, pensar, desse, ponto, de, vista, o, refúgio, que, eu, busquei, durante, a, pandemia, a, estrutura, de, adoração, em, que, eu, me, meti, durante, a, pandemia, ela, me, permitiu, continuar, louvando, continuar, agradecendo, continuar, adorando, se, a, estrutura, se, o, refúgio, em, que, eu, me, meti, não, encorajava, isso, eu, provavelmente, entrei, em, um, refúgio, que, não, foi, dado, por, Deus, se, esse, é, o, caso, nós, precisamos, sair, deste, refúgio, estruturas, de, adoração, que, não, me, inspiram, que, não, me, encorajam, a, estar, continuamente, louvando, a, Deus, precisam, ser, abandonadas, versos 5, bem-aventurados, os homens, cuja força, está em ti, e em cujo coração, se encontram, os caminhos, aplanados, caminhos, de segurança, felizes, são os homens, e mulheres, que, puxam a sua força, exatamente, da fonte, correta, em cujo coração, se encontram, os caminhos, aplanados, ou, os caminhos, para Sião, versos 6 e 7, passando pelo vale de Baca, fazem dele, um manancial, a primeira chuva, o cobre, de bênçãos, vão sempre aumentando, na sua versão, pode estar escrito, de força, em força, ou pode estar escrito, vão sempre aumentando a força, cada um deles, comparece, perante Deus, em Sião, preste bastante atenção, a esta expressão, de força, em força, versículo 7, vão sempre, aumentando, vão sempre, de força, em força, pessoas, que estão, assim como os coraitas, assim como os porteiros, do Salmo 84, pessoas, que estão, refugiadas, em estruturas, adequadas, de adoração, estas pessoas, vão aprendendo, em cada situação, de suas vidas, sejam boas, ou ruins, elas vão, adquirindo, força, passam por provações, adquirem, força, passam por tentações, adquirem, força, um pouquinho, de cada vez, somente pessoas, em estruturas, adequadas, de adoração, com o passar dos dias, com o passar das semanas, e com o passar dos meses, vão enxergando, que em cada vale, que em cada tentação, em cada provação, Deus concedeu-lhes, um pouco de força, em cada experiência, é, é muito importante, nós percebemos, que nem sempre, nós saímos, de algumas experiências, de vida, inteiros, ou, super fortalecidos, existem, dores, nesta vida, existem, aflições, nesta vida, que nos fortalecem, um pouco, e nós temos, que ter a maturidade, bíblica e espiritual, para simplesmente, receber, o adequado, para cada dia, eu creio, que a maioria, aqui vai lembrar, daquela situação, que aconteceu lá, no antigo testamento, onde Deus disse, olha, pega o maná, necessário, para o dia, só para o dia, e aí, alguns do povo, fizeram o que? Pegaram mais, do que o suficiente, pegaram mais, do que eles, necessitavam, ou do que eles, podiam aguentar, o que aconteceu, com aquele maná? Ele, apodreceu, é interessante, que, aquela situação, e essa expressão, de força, em força, nós precisamos, entender, que, nem sempre, nós estamos, preparados, para receber, grandes, porções, da presença, de Deus, nem sempre, nós temos, uma estrutura, adequada, naquele dia, naquela semana, naquele mês, para receber, grandes, instruções, da parte, de Deus, Deus, em sua infinita, sabedoria, em alguns momentos, de nossas vidas, está, nos moldando, nos preparando, nos tratando, trabalhando, em nós, para que, daqui a um mês, ou daqui a um ano, nós tenhamos, condições, de receber, a instrução, inteira, da parte dele, a vida diária, com Deus, é uma vida, de equilíbrio, então, de repente, hoje, Deus tinha, 200 ml, de água, para mim, então, eu preciso, beber, 200 ml, de água, confiando, que aquilo, era tudo, que Deus tinha, para mim, naquele momento, confiando, que eu não, preciso, ficar, murmurando, Deus, porque não, 400, Deus, porque não, um litro, cristãos maduros, cristãos sábios, assim como, os coraitas, eles, reconhecem, que, de força, em força, um dia, de cada vez, um passo, de cada vez, eu posso, errar, pecar, mas, aprender, ser santificado, ser, corrigido, pelo Espírito Santo, um pecado, de cada vez, uma fraqueza, de cada vez, um desafio, de cada vez, uma alma, de cada vez, um filho, de cada vez, quantas famílias, aí, não enfrentam o dilema, às vezes, é a vovó, quer ver os netos, inteiros, querem que a conversão, seja toda, no mesmo domingo, todos os netos, todos os filhos, isso é bom, é ótimo, um grande pastor, chamado Richard Baxter, dizia, que Deus, tem o dia exato, e a hora exata, para tratar, da conversão, e da alma, de cada um, dos seus filhos, aquele seu parente, que você deseja, tanto um novo nascimento, você apenas, continua, orando, por ele, santificando a ele, com a sua presença, evangelizando, discipulando, aquela mudança, que ainda não aconteceu, em você, ou na sua família, ou na sua igreja, você simplesmente, continua, orando, e fazendo, o possível, mas é 200 ml, se Deus tem dado 200 ml, de força, em força, se nós temos, condições, de termos, três ministérios, precisamos, reforçar, os três ministérios, não é criar, quatro ou cinco, se os três, estão debilitados, então, os coraitas, estão nos ensinando, isso aqui, de força, em força, Deus, o que tu tens, para mim, hoje, essa é a pergunta, qual é a pequena porção, de força, que tu tens, para mim hoje, qual é, a pequena porção, de força, que tu tens, para essa igreja hoje, qual é a pequena porção, de força, que tu tens, para a minha família, essa semana, grandes heróis, da fé, não nasceram, gigantes, o pastor, Cláudio Duarte, aqui fala, nas palestras dele, que quem nasce grande, é monstro, nenhuma igreja, nasce, já totalmente, saudável, com membros, e ministérios, para tudo, existe um processo, existe, renúncia, da parte, dos líderes, e da parte, das ovelhas, que liderarão, ministérios, de força, em força, comendo, o maná, que Deus separou, para aquele dia, assim, quem sabe, no final do ano, de força, em força, nós, já não estaremos, bem mais fortes, do que o ano, que passou, mas, seguindo, o passo a passo, do nosso Deus, verso 8, e verso 9, nós temos aqui, um modelo de oração, Senhor, Deus dos exércitos, escuta, minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus, de Jacó, verso 9, ó Deus, nosso escudo, olha, e contempla, o rosto, do teu ungido, o versículo 8, bem como o versículo 9, nos são apresentados, pelos coraitas, pelos porteiros, do tabernáculo, como, um modelo, de oração, no verso 9, inclusive, nós temos, uma referência, ao próprio Jesus Cristo, quando ele diz, ó Deus, nosso escudo, olha, e contempla, o rosto, do teu, ungido, esse aqui, é um salmo messiânico, é uma referência, ao messias, que viria, olha, e contempla, o rosto, do teu ungido, na oração, dos coraitas, eles falam, com Deus, reconhecendo, que Deus, era a proteção, deles, mas, eles pedem, na oração, que Deus, olhe, e contemple, a Jesus Cristo, e não, a eles mesmos, verso 10, um dia, nos teus átrios, é melhor, do que mil, em outro lugar, prefiro estar, a porta da casa, do meu Deus, a habitar, nas tendas, da perversidade, meus irmãos, a relação, de tempo aqui, é extremamente, exagerada, os coraitas, aqui, colocam que, de um, para mil, é a diferença, do desejo deles, de estarem, naquele local, adorando a Deus, naquele local, servindo a Deus, naquele local, mais, do que, em outro local, que eles vão chamar, de, tendas, da, perversidade, do início, ao fim, desse salmo, nós percebemos, a insistência, dos porteiros, a insistência, dos porteiros, quanto a importância, do local, de adoração, com toda certeza, é verdade, sim, você pode adorar, a Deus, na sua casa, no seu trabalho, na ida, e na volta, da sua faculdade, do seu curso, porém, até, os dias, de hoje, nós temos, locais, estruturas, separadas, estruturadas, para o serviço, a Deus, porque os crentes, precisam, se ajuntar, porque os crentes, precisam, se reunir, para serem, instruídos, nós nos ajuntamos, aos domingos, porque se nós, não nos ajuntarmos, e não, entendermos, o valor, da adoração, coletiva, nós muitas vezes, não vamos, saber, o que levar, para os perdidos, o que levar, para as nossas casas, como lidar, com as situações, mil, dessa vida, de uma perspectiva, de Deus, por isso, nós precisamos, nos ajuntar, por isso, nós precisamos, insistir, nesta prática, eu só posso, assim, agradecer a Deus, por ter nos oferecido, essa forma, durante toda a pandemia, mas, nada substitui, o contato, de uma pessoa, com outra, o olhar, entre duas pessoas, nada substitui, afinal de contas, foi Deus, quem nos deu, esse sentido, o tato, a visão, a audição, e, estes sentidos, que Deus nos deu, são, plenamente, utilizados, quando, nós estamos, na presença, de outras pessoas, na live, você não sente, o cheiro de ninguém, na live, é muito possível, pela limitação, do campo de visão, da câmera, você está, totalmente, abatido, e, como as pessoas, estão olhando, apenas, para o pastor, elas nem sabem, como você se encontra, quando você chega, a uma estrutura, de adoração, como a nossa igreja, com a cara, desse tamanho, ou abatido, se a igreja, for saudável, e tiver um crente, atento, alguém lhe aborda, então, no nome de Jesus, aqueles que chegaram, aqui hoje, saibam que, a live, é temporária, e ela, jamais, poderá, substituir, esse tete a tete, esse olho no olho, a igreja, foi fundada, por Jesus Cristo, e Jesus Cristo, caminhava, com as pessoas, lado a lado, lado a lado, um dia, nos teus átrios, é melhor do que, mil, em outro lugar, eu vou me atrever, aqui, a dizer, que, esse culto presencial, pelo menos, a minha pessoa, é muito melhor, do que, umas dez lives, na distância, de vocês, olhar, para o rosto, de cada um aqui, poder pregar, para pessoas, então, essa interação, ela foi dada, pelo próprio Deus, um dia, nos teus átrios, é melhor do que, mil, em outro lugar, prefiro, estar a porta, da casa, do meu Deus, a habitar, nas tendas, da perversidade, para os porteiros, era melhor, ficar, ainda que, na parte externa, mas, da estrutura, adequada, de adoração, do que, morar, dentro, dos cômodos, confortáveis, da tenda, da perversidade, então, existem estruturas, inadequadas, de adoração, algumas pessoas, durante, essa pandemia, podem ter, entendido, que suas casas, devem, tornar, a principal, estrutura, de adoração, e, na verdade, precisa, também, ser, uma estrutura, de adoração, mas, jamais, substituir, por essa, adoração, coletiva, no versículo, 11, nós lemos, que, porque o Senhor, Deus, é sol, e escudo, ou seja, o sol, nos, expõe, o sol, expõe, a tudo, e a todos, e com a exposição, nós temos, condição, de utilizarmos, um escudo, para nos defender, então, imagine, que você tem, algum escudo, para se defender, dos ataques, do maligno, mas, de repente, seus olhos, estão cegos, você não consegue, enxergar, da onde vem, o ataque, o escudo, não te protegerá, por muito tempo, sem a claridão, do sol, então, nós precisamos, do sol, o Senhor, Deus, é sol, e escudo, nós precisamos, dessa somatória, precisamos, do sol, e escudo, o Senhor, dará, graça, e glória, não, negará, bem, algum, aos que andam, com, retidão, eu vou ler isso aqui, mais uma vez, não, negará, bem, algum, aos que andam, com, retidão, se esta igreja, andar, em retidão, em obediência a Deus, e nós começarmos a aclamar, para que Deus nos faça uma igreja saudável, para que Deus nos faça uma igreja crescente, centrada no evangelho de Jesus Cristo, esta palavra, nos promete, que Deus, não vai nos negar, este bem, assim, nós comecemos a aclamar, e no verso 12 diz, ó Senhor dos exércitos, feliz, abençoado, abençoado, edificado, contente, satisfeito, o homem, e a mulher, que confia, em ti, amém, vamos ter uma palavra de oração, feche teus olhos, Pai Santo e amado, no nome de Jesus Cristo, nos encaminha, Senhor Deus, a um entendimento, das estruturas adequadas, de adoração, nossas casas, nossa igreja, nosso andar, nosso viver, que nós possamos estar, a todo instante, na perspectiva bíblica, de uma estrutura adequada, de adoração, que nós possamos estar, nos refugiando, na presença, do nosso Deus, Pai Santo e amado, no nome de Jesus, muito obrigado, por podermos estar aqui, te louvando, e te adorando, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, no nome santo de Jesus Cristo, amém.